Bom, quem gostou do vídeo, se inscreve no meu canal. Olha só, depois de muitas pedidas e... Ai, traz a Jade, traz a Jade. Voltei! Dessa vez não haverá perguntas íntima... Íntimas? Intimadoras. Intimadoras, será? É isso, que me deixam sem graça. Você já beijou na boca? Você é virgem. Pode trocar de assunto, isso é muito chato. A gente vai fazer o quê? Não sei, a gente vai definir agora, tá? Dá um pulinho pro lado. Não, vai se fuder, não tem ideia mesmo. É isso. A gente vai fazer... Dá um palinho. Um palinho. Estamos aqui, eu, o Leonardo Picon, o Jade Picon, e decidimos o quê? Vamos gravar mais juntos. Pois nós somos muito legais, nós somos incríveis. A gente falou, a gente tem que... Como que pode ser irmão e só ter um vídeo com o canal? Um irmão junto, é. A gente falou, putz, a gente precisa continuar fingindo que a gente se gosta. Pra fingir que a gente se gosta, nada melhor do que fingir aquela intimidade. A gente vai fazer um quadro super pra vocês conhecerem a gente, as nossas características, como que cada um é. É o quadro... Quem é mais? Acho que na edição fica mais legal se, em vez de escrever mais, colocar um mais, né? Então vamos fazer de novo. Quem é mais? Bom, então eu vou explicar como é que vai ser. Vamos falar uma característica, por exemplo, quem dorme mais? Você. Tá bom. Entendeu? E aí a gente fala, você... Quando eu posso, né? Quando eu posso. Não, pelo amor de Deus. Eu sou mais desportável. Ele coloca despertador, não sei pra quê. Porque toca, ele não escuta. Eu ignoro. Vai indo, vai indo. É insuportável. A gente só absorve aquilo que é importante. O despertador é algo que a gente ignora. Quem é mais legal? Eu. Já começou? É, já. Eu. É claro, né, gente? Eu sou mais legal. É, é mais legal. Não, admite. É mais legal. Sim, ela... Esse é o jeito dela admitir. É, é mais legal. Quem come mais? Acho que eu, né? Óbvio. Eu. Quem provoca mais o outro? Você. 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 Tá bom, acho que hoje em dia sou mais eu. Nossa, ele é insuportável. Quando eu era menor, sim. Eu entrava no quarto dele, eu ficava na porta, tipo, enchendo o saco dele. Agora, hoje em dia, ele é insuportável. Nossa, era muito boa a nossa convivência quando a Jade era criança. Cara, a gente tem cada história incrível. Eu assustava ela. Sabe quando a pessoa é criança e é bobinha e dá pra ficar assustando? Até o dia que eu cresci, entendeu? Nossa, tinha uma coisa... Tô crescendo ainda. Mas eu fiquei mais espertinha e já falava, você não consegue mais me enganar. Mas sempre... Vem com essa cara, sabe? E ela vinha mesmo com esse papo e eu falava, Jade, tadinha. Eu sempre arrumava um jeito. Melhor coisa, quando a gente brigava e ela saia correndo pro quarto dela e ela ia fechar a porta, tipo, ia trancar o quarto. No momento que ela ia fechar a porta e trancar o quarto, o que eu fazia? Colocava alguma coisa, colocava o pé. Jogava uma camiseta, qualquer coisa. É, só que um dia isso foi acontecer, né? Eu fui bater a porta, só que eu tava, tipo, do outro lado e a porta bateu em mim. Você lembra disso, né? Lá em cima do escritório. A porta voltou com tudo em mim. Isso se chama karma. É, quem é mais carinhoso? Eu, muito mais carinhoso. Ele é mais carinhoso. Eu gostava de dormir abraçado com ela e ela. Gente, eu odeio. É muito, nossa, é muito mel. Mas espera você pegar um cara gostoso que nem eu, que não seja seu irmão, que você vai amar dormir abraçada com ele. Não, juro, meu irmão não dá. Quem se dá melhor com os pais? Responde. Call o pai. Pai, a gente só tem um. Não, quem se dá melhor com o papai e com a mamãe, de um modo geral? Não, não, trabalho ou com o papai ou com a mamãe. Quem se dá melhor com a mamãe? Você. Quem se dá melhor com o papai? Eu. 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 Você sabe que sou eu. Você sabe que sou eu, né? Uhum. Quem é mais bom aluno? Eu. Eu só usei quem é mais porque tem que usar, porque é mais bom aluno. Você nem se formou da escola ainda, eu sou muito melhor. Tá bom, mas você é melhor. Só as notas foram melhores. Nossa, a Jardim ganhava prêmio branco, que era um troféu da escola, que premiava quem fechava com a média acima de nove. Nossa, era tipo o orgulho dela. Ela passava pano. Quem é mais materialistazinho? Eu. Cara, essa menina. Não sou materialistazinha. Não, eu só faço chapinha no meu dinheiro que eu tenho guardado em casa. Eu comprei essa chapinha aqui que eu tava precisando. Você não faz isso? Não, não. Eu sou um pouco mais fácil. Na vida, gente, acontece. Características que Deus coloca nas pessoas. Verdade. Ele colocou um pouquinho de materialismo. Quem é mais estiloso? Eu. Nossa, com certeza. Não, gente, por favor. Se estilo pra vocês é fazer isso aqui na unha e no cabeleireiro, ó. O que você quer fazer hoje na unha? Isso aqui, moça, ó. Faz uns desenhos de criança de cinco anos na minha mão. Se isso é estilo, aí, sem problemas. Ele é mais estiloso, entendeu? Eu não quero ser estiloso, assim. Quem tem o nariz mais perfeito? Eu. 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 Quem tem o olho mais bonito? Tá, não vou competir a beleza com a minha irmã, porque Deus deu todos os defeitos psicológicos pra elas. Quem é mais vaidoso? Você? Eu, mas você também é bastante. Eu acho que isso é um empate técnico. Fale sobre suas unhas. Quais são os cuidados que você tem com ela, então? É, eu faço elas toda semana. Você acha que tá melhor que a minha? Quem é mais engraçado? Você. Quem é mais inteligente? Você é mais inteligente, eu sou mais esperta. Quem já beijou mais na boca? Você já beijou na boca? Quem mais copia o outro? Você. Nossa. Mano, minhas músicas, vocês não estão entendendo. Quem pega mais música do outro? Não dá pra sentar no carro dele e colocar a minha música, que já dá ele no chazão. Assim, ó. Ele sabe que eu fico puta e ele coloca assim, tipo, olha o que eu tenho. Não, olha isso. Número 1, eu dei meu iPod pra você. Livre e espontânea vontade. Você gostava. Eu odeio que pegue minhas músicas. E eu baixava as músicas e te dava já baixado. Você é uma ingrata. Aham. Até o dia que eu precisei da sua ajuda, você falou, se vira já. Você acha que eu tinha um irmão mais velho pra me explicar como é que fazia isso? Eu lembro. Rancor. Eu sou rancorosa. Ela é, porque eu nem lembro disso. Porque eu lembro. O computador assim me explica. E aí, eu me virei e consegui. É. Sabe como é que se chama? Uma metodologia de aprendizagem. Sim. Maravilhosa. Funcionou, não funcionou. Beijou ser com uma raiva da pessoa, porque ela tem o conhecimento e não quer passar. Nossa, mas é porque ela era muito folgada. Hoje, às vezes eu falo, Jade, hello, eu não sou seu assistente. Sim. Nossa, às vezes eu ligo pra pedir ajuda e ele, tipo, forra isso. Não, tipo, não é a fila dela. Tipo, ele fala exatamente assim. Jade, mano, você quer que eu faça tudo pra você? Eu não sei. Exatamente. Exatamente sim, eu fico assim, ó. Com uma lágrima caindo. Não, com ódio, assim, no coração. Coloca um fogo aqui, assim. Fico assim, ó. Tá, mas quem é mais carinhoso? Você. Quem é mais chata? Eu. Não sei. Tirem suas próprias conclusões. Quem dá mais presente pro outro? Ninguém. Não, você me deu duas blusas, muito obrigada. Não, além de te trazer coisas de viagem, te encho de coisa da Prove. Vamos parar por aí. Por quê? Quem me dá os presentes é a Prove. A marca Prove. Acabou. Entendi. Você nunca está lá quando eu vou. Eu vou lá, eu sou super bem recebida pela Monique, pela Gabi, pelo Kira, que eu sempre faço foto com ele, entendeu? Você, ó, nunca tá lá. Eu sempre vou lá sozinha. Não, é porque... Pega as minhas coisas. É acessível pra qualquer pessoa. Tá bom. Então reclama que eu não te dou presente. Quem é mais apavorada facilmente? Nossa, eu só não tô mais apavorada. Coitada. Ele tá achando que tá gravando com a Jade de 10 anos. Aham. Sabe quem que a Jade de 10 anos era, tipo, referência dela? Ela queria ser a Megan do Drake e Josh. Não era a minha referência. Você que achava que eu era igualzinha a ela. É destino. A Jade aprontava as coisas, ela até fazia as caras iguaizinhas. E ela ainda falava assim, ela é minha referência. Você não acha o Léo Picou um gato? Pra mim, ele é mais um alvo. Nossa, é muito mentiroso. Você falava. Você que falava que eu era parecida com ela. Mas você falou assim. É sim, eu tenho um painel que dá choque em você atrás do meu quarto, Léo. Que eu clico e você fala... Mas é igualzinha a Megan. Ela era igualzinha, cabelinho preto, assim, magrelinha, insuportável, pentelha. Mas amo muito, né? E cuido muito. Quem é mais ciumento? Eu não sou ciumento, eu cuido de você. Você é chato demais. Aí você cuida de mim. Beijou na boca? Não, isso é só pra te deixar constrangido, eu falo. Pegou alguém? Hein? Tá bom, tá bom. Usou droga? Ele é muito ciumento. Bebeu? Se eu começasse a namorar, eu acho que você se matava. O papai teria vergonha das suas atitudes? Não, acho que não. Você sabe que você se matava. Não, para! Quem pede mais coisa? Pra quem? Pra você? É, vice-versa. Sim, gente, tem 21 anos, eu tenho 15, entendeu? Eu preciso de informação e de ajuda nessa vida. E de ajuda e de tudo. Tudo que vocês podem imaginar, ela precisa. Quem tem menos ideia pra esse quadro? O quadro não é meu, o canal não é meu, entendeu? Vocês vão ver. Ó, vai ter vídeo no meu canal no mesmo dia, vocês vão lá, vai estar muito melhor, porque vai ser eu que estou direcionando. Ah, quer dizer, é uma disputa, convidada. Eu estou aqui como convidada. Então tá, então vamos fazer esse quadro, esse vídeo ficar muito legal. Vamos fazer perguntas. Ai, calma aí, calma aí. Nossa. O que é isso? Eu senti muito dor aqui, mano. Mano, replay. De novo, velho. Mas nas costas, isso? Você está podre, você está em decomposição. Caralho, não vai morrer aqui em casa, que eu não sei o que fazer. Vamos fazer perguntas um para o outro, que a gente quer saber. Não, isso é para o meu canal, querido. Não, faz o que eu quiser, eu que dirijo. Jade, qual a viagem com o seu irmão que você mais gostou? Sei lá, a gente não viaja mais junto. A pergunta não foi essa, sua imbecil. Ai, Léo, sei lá, para o Chile, não sei, foi legal. Foi legal, foi muito legal. Qualquer uma, gostei de todas. Qual foi a que a gente mais brigou? Londres, Londres. Londres, Londres, Londres. Londres, meu pai ficou estressadíssimo, porque... A gente brigava muito. Brigava muito. O Léo era muito chato, nossa, puta merda. Não sei o que era. Não, mano, eu ficava na minha, ele gosta de cutucar. Nossa, teve um dia em Nova Iorque. Não, eu vou contar isso no meu canal, para. Não, eu que dirijo, eu que conto. Para, para. Quem quiser saber essa história, vai para o meu canal. Essa história aconteceu comigo, eu fui a vítima. Eu vou esperar o meu canal. Então aqui eu vou contar o dia que você se cagou nas calças em Los Angeles, de novo. Sim, gente, me caguei nas calças em Los Angeles. Ah, ela vai fingir que é mentira, porque é muito fácil fingir que é mentira. Mas ela realmente se cagou nas calças em Santa Mônica. Vou contar essa história aqui para vocês, em primeira vez. O maior amigo de cada um. Cara. Acho que ela não gosta não, né? Não, por favor, o que você vai falar? De quando você cagou nas calças. Ela se cagou nas calças e eu e meu pai falamos, foda-se, é nosso último dia aqui, você vai ficar andando cagada. É mentira? Sim, verdade. Para, é uma merda. Caguei nas calças, galera. Tá, não foi, tipo, não imaginam uma merda desse tamanho na calça dela. Foi, tipo, aquele peidinho. Gente, ele está inventando, que raiva! Sabe aquele peido que vaza? Eu tinha sete anos. É, não, fala assim, olha, se essa história for mentira, eu vou estar torcendo para matarem meu irmão na rua com uma arma na frente. Vai se fuder, Léo. Admitiu, já de cagona. Bom, a gente acabou esse vídeo, esse vídeo foi só um teste também, para a gente ver como a gente funciona. E a gente queria convidar vocês para acompanharem sempre nossos vídeos. Vamos gravar mais vídeos juntos, porque somos irmãos e somos muito legais e a gente quer estar junto. E vai ter um outro vídeo lançado no mesmo dia no canal da minha irmã e sempre um no meu. Então mandem ideias, cobrem a gente. Não, não cobra não. Eu odeio que me cobrem as coisas. Quando eu cobro as coisas parece uma obrigação. Eu trabalho melhor na pressão. Eu faço. Jade, está muito chato esse final. Vai ter vídeo no meu canal também. Deixem um zóia, deixem um amém. Eu tenho um zóia, deixem um zóia. E você vai ter vídeo no meu canal também. E já estão em cair. E você pode ir para o seu canal. Eu consigo ir para o seu canal. Eu estou passei com o meu canal também. Eu sou uma brecha, com o meu caro. Eu tenho um pouco debalagem. Com sua cerveja, eu pego até o seu negócio. Eu estou a ver. Quando você quiser. Eu estou a ver. O meu carro é um zóia, Então eu estou a ver. Eu estou a ver.